Fala galera, beleza? Aqui é o Tom Cid, mas é mais um vídeo bom! E no vídeo de hoje será um complemento do vídeo que fiz falando se o Jotaro estivesse em Golden Wind, porém agora será o Polnareff em Morioh. Então sem enrolação, bora pro vídeozão! Como todos sabemos na ordem cronológica de Jojo, após o Jotaro ter derrotado o Dio e ter salvo a sua mãe Holly Cujo da maldição do seu stand, Jotaro e Joseph se despedem de Polnareff, encerrando assim o ciclo de Stardust Crusades. Anos depois, Polnareff começa a investigar sobre as flechas de stand e acaba conhecendo o Javolo e todos os acontecimentos da parte 5 começam, sendo que sua participação só será importante no final, quando ele contacta a gangue do Butcharate para explicar sobre as flechas e sobre o poder que Javolo esconde. No final, Giorno desperta seu requiem e derrota o chefe da mafie, fazendo ele ficar em uma punição eterna pela venda das drogas para as crianças. Giorno, Mister e Polnareff se tornam os membros mais importantes de toda a mafie italiana e o Polnareff acaba sendo reencarnado no corpo de uma tartaruga, Coco Jumbo. Mas agora partindo para o lado da teoria, eu vou falar sobre os acontecimentos que levariam Polnareff a ir a Moriô. Primeiramente, Jotaro iria para a Itália, enquanto Polnareff para Moriô. Chegando lá, Polnareff iria estar perdido sobre esse lugar e seria ideal um local para repousar. Então ele pegaria informações com os moradores e eles mandariam ele para a praça de Moriô, que basicamente é o centro da cidade. Chegando lá, o Polnareff iria desenvolver uma amizade com o policial da cidade, o avô de Josuke, pois as suas personalidades são de pessoas muito divertidas e gentis. E sendo um policial, ele iria provavelmente convidar o francês para passar a noite em sua casa. Chegando lá, o Polnareff iria conhecer Tomoko e Josuke e assim iria falar um pouco das suas aventuras, até chegar no ponto de falar o nome de Joseph e Joestar. Todos iriam ficar surpresos que um estranho conhecia o pai de Josuke, despertando uma curiosidade imensa em Josuke sobre o Polnareff conhecer o seu pai. E provavelmente Polnareff também ficaria surpreso, já que uma das missões dele em Moriô seria encontrar o Josuke, para falar que Joseph já está bem velho e sua herança será dividida também com Josuke. Então Polnareff iria mostrar o seu stand e explicar para Josuke o que são stands e como eles funcionam. Porém Josuke iria surpreender Polnareff com seu Crazy Diamond, mostrando assim que ele também era um usuário de stands, reforçando ainda mais o conceito que usuários de stands são atraídos por usuários de stands. Então os acontecimentos da parte 4 continuariam, porém a batalha final de Kira seria um pouco diferente, pois seria necessário um pouco de cada usuário de stands para lutar contra o assassino. Fazendo com que exista uma cena que Polnareff e Josuke junto dos outros usuários lutassem junto ao fim de derrotar o Kira. Porém a cena da ambulância não iria existir, já que não teria ninguém para parar o tempo, fazendo com que outra forma o Kira morra. Lembrando que todas as informações seriam apenas hipóteses, já que estamos se baseando totalmente em acontecimentos de Stardust Crusades e conectando para chegar em Diamond's Unbreakable, alterando assim algumas poucas coisas, sendo que nessa linha do tempo Jotar estaria na Itália investigando sobre os crimes da máfia italiana, e eu particularmente acredito que Polnareff junto de Koichi, Okuyasu, Rohan e Josuke iriam trabalhar juntos mesclando suas habilidades para se derrotar o Kira, na qual ele seria cortado vivo pelo Silver Shariot e Polnareff. E sobre o Silver Shariot Requiem, eu acredito que ele não apareceria, pois esse conceito só vai aparecer em Gold Wind, enquanto lá na Itália existiria talvez um Star Plat no Requiem, vai saber. Mas ali moriu nada disso aconteceria, e talvez até o Bat The Dust do Kira seria um pouco diferente, talvez, já que Polnareff não seria um ser tão inteligente assim. Mas então é isso galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado. Comente aí qual é a opinião de vocês, e não se esqueça de se inscrever, deixa o seu like, que me ajuda muito, muito mesmo. Se possível, acesse a loja do canal. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!